Salve galera, eu sou o Danilo Benício e hoje eu vou mandar pra vocês a música Por Onde Andei, do Nando Reis. As suas queixas tão justificáveis, sem a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias, até pra uma criança Por hoje andei, enquanto você me procurava E o que eu te dei, foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei, algumas roupas pendurais Será que eu sei, que você é mesmo, tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro, deixou uma lembrança E a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma relevância E os dias da eternidade, do amor de quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava E o que eu te dei, foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo, tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro, deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma relevância E o que eu te dei, foi muito frágil, uma bobagem, uma bebida E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo, tudo aquilo que me faltava? Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por onde andei